Neste nosso passeio pela cidade de Lisboa, regressámos ao Terreiro do Passo, onde terminámos o nosso vídeo anterior. E porquê o Terreiro do Passo? Porque há muitos anos atrás todo este local era em terra, daí o nome de Terreiro. E do Passo porquê? Porque aqui atrás, onde está a Dona Cristina a filmar, encontrava-se o Passo Real. Este era o local central de Lisboa, por aqui passava toda a vida mais importante e curiosamente esta zona que nós hoje consideramos a baixa era um emaranhar de casas igual àquilo que podemos encontrar ou na Moraria ou no bairro Alto. Estou a falar de uma época da época dos descobrimentos, 1500 por aí fora, em que chegavam as caravelas aqui ao rio carregadas com as especiarias e com os animais trazidos do Oriente e transformava a Europa e o mundo. Fomos os primeiros a fazer a globalização económica. Tudo isso é muito interessante, mas o que é que se passará com a autocaravana? Acontece que esta é a altura do ano em que aproveitamos para fazer a grande revisão técnica. Passamos pela assistência técnica da marca do motor da autocaravana e pouco depois já ficamos com uma recordação para pôr no nosso álbum. Claro que há recordações mais agradáveis para enriquecer o nosso álbum de vida, como esta que aconteceu numa reunião familiar. Ter parado as viagens e regressar a casa é sempre bom, especialmente quando estamos a comemorar o aniversário, como é o caso do dia 2. Ali os pais da Dona Cristina fazem 70 anos de casados. 70 anos de casados, não é de vida, é de casados. E continuam com a sua jubilidade e com a sua alegria a animar toda a família. E já que estamos parados, temos que aproveitar estes espaços entre viagens para criar um pouco mais de conforto na autocaravana. E hoje, toda uma cena de corte e costura. O tapete da autocaravana termina e fica aqui um espaço que é o degrau entre o piso de baixo e a parte de cima que dá acesso ao posto de condução. Esta peça é o sítio onde se passa mais, acabou por se partir, estou à espera que a enviem, já está encomendada, mas entretanto, o que é que eu pensei? Tirar o molde, de maneira a que todo este local ficasse preenchido com o tapete. Depois de muito trabalho de corte, consegui tirar o molde deste espaço que fica sem tapete, aqui no degrau. Espero que isto tenha ficado bem. Nem sempre é fácil, porque o espaço aqui é um pouco reduzido e é um pouco difícil trabalhar aqui, mas com um pouco de paciência e boa vontade acaba-se conseguir. O tapete vem até aqui e agora só me falta mandar fazer um tapete que preencha todo este espaço. Boa tarde! Ora, aí está, está impecável. Aqui com o acrescente. Já sabem, quando precisarem de fazer tapete para as nossas autocaravanas, tapetes são láser aqui no Porto. Pessoal simpático. O preço, espero que seja o correto, não é? Enfim, nós temos direito a um desconto de cartão jovem. E depois é esperar que o material fique impecável. Vai ser o momento da verdade agora. Será que isto resulta? O toque final tem que ser dado para a dona Cristina. Umas mãos femininas fazem sempre muita falta numa autocaravana. Está a ficar bem, Cristina? Sim, está. Está a ficar impecável? Está, está a ficar impecável. Parece que solucionou o problema que tínhamos, agora o do grão está protegido, está muito mais bonito. Está mais confortável. Está mais confortável. Pronto, Cristina, mais um problema ultrapassado na autocaravana. Este terreiro do passo não só era o local onde eram recebidas as embaixadas que vinham visitar a cor de portuguesa, como também aconteciam por aqui touradas, altos de fé, a perseguição aos judeus teve aqui uma importância enorme na cidade de Lisboa. Enfim, tempos que já passaram e que vale a pena refletir sobre eles, mas também começar a descobrir aquilo que hoje o mundo nos pode oferecer e que esta bela praça, uma das praças mais belas da Europa, pode oferecer, o terreiro do passo. E já que falamos de epopeias e epopeia marítima, aqui temos um museu naquele torreão que nós vamos visitar, que é o Museu da Pesca de Bacalhau, em que nós nos extinguímos e fomos por esses mares desde tempos do século XII. Pois é, aqui pelo torreiro do passo podemos encontrar o museu que nos fala sobre este fiel amigo, o bacalhau. Por aqui podem ficar a conhecer a história heroica da pesca do bacalhau. Durante longos anos era feita em pequenas embarcações de 5 metros que se chamavam Dóris. Num dia de boa safra podiam chegar a capturar uma tonelada. E podem ter a certeza, se a pesca era difícil, a vida a bordo não era menos. Mas tudo isto podem descobrir nesta visita que aconselho sinceramente. Por ali, muito perto, debaixo das mesmas arcadas, vão encontrar um centro de divulgação histórica. Este fala sobre a história da cidade de Lisboa. Extremamente interativo, vale a pena a visita. Um pouco mais à frente, um lugar icónico de Lisboa. O Martinho da Arcada, um café ligado à presença do grande poeta Fernando Pessoa. Neste passeio por Lisboa deixamos o terreiro do passo e entramos na Rua dos Orivos da Prata. É verdade, tem o mesmo nome, Rua da Prata. E se os elétricos são uma presença constante e interessante, há muitas outras para descobrir. Como este local onde vendem cajadas de Sintra. Santo António de Lisboa, Santo António de Pádua. O que é verdade é que ele nasceu aqui neste local. E para nós, será sempre o Santo António de Lisboa. E para nós, o que também não podia faltar, era um belo repasto numa casa típica de Lisboa. Aqui na Tascada Sé, é digno, é qualquer coisa. Não é comida do conforto, é bem comida boa. Tascada Sé, junto à igreja do mesmo nome, um dos poucos locais que restam onde se pode comer boa comida portuguesa. Agora, depois deste almoço... Depois deste almoço está a ficar difícil. Mas vamos conseguir, nós somos corajosos, somos corajosos. A sobremesa, não comemos sobremesa. A sobremesa, vamos ali às canjadinhas de Sintra. Vamos às canjadinhas de Sintra, que ficámos sensibilizados com aquele estabelecimento. Vamos lá embora. Vamos lá tomar café às canjadinhas de Sintra. Um último olhar à Catedral de Santa Maria Maior ou ao sede de Lisboa, a mais antiga igreja da nossa capital. Não deixem de reparar nas antigas placas toponímicas das ruas. Vão descobrir pormenores muito interessantes. A Sintra em Lisboa. Para quem quiser comer uma cajada, já não tem que ir a Sintra. Basta vir aqui à Rua da Prata e encontrar aqui a Casa das Cajadas de Sintra. Agora vamos pela Rua dos Funqueiros. A nossa ideia era subir a colina até ao Castal de São Jorge. Vou-vos mostrar um segredo. Aqui neste prédio, que parece normal, encerra o elevador. O elevador de Santa Maria Maior. Nesta freguesia, vamos encontrar uma forma fácil de subir toda a colina. Mas cuidado, se estiverem interessados no produto, vejam bem se não estão a comprar folha de louro em vez de ir mesmo à saída do elevador, mesmo que não tenham fome. Não deixem de experimentar as... São deliciosas. Basta ver pela fila. A Dona Cristina não se preocupe, que não vai subir escadas. É verdade, depois de um alvoço, tem que subir isto. Calma, calma. A vida não é tão difícil como parece. Entre aquela e esta, eu prefiro esta. Esta é a pessoa. É verdade, mesmo ali ao lado, entramos na porta de um supermercado e temos acesso ao elevador do castelo, que nos ajuda a vencer grande parte desta colina e tem uma vista espetacular sobre a cidade. Está um pouco de vento, mas quando virem até este mirador, vão poder usufruir de uma esplanada com uma vista espetacular. Mas nós vamos continuar, a caminho do castelo, do castelo de São Jorge. Mais à frente, encontramos uma rua que nos lembra o Costa do Castelo, um filme de grandes memórias, com António Sacramento, António Silva, Corado Ribeiro e muitos outros. Depois de passarem pela porta do Chapitô, reparem nesta placa que nos fala sobre a antiga muralha que envolvia a cidade de Lisboa. Sagres de Santo António. Cristina, Santo António de Lisboa. Mas tens razão, nestas paredes vamos encontrar grande parte dos seus milagres. E se nos dermos ao cuidado de entrar neste estabelecimento, vamos encontrar um outro milagre, este da culinária portuguesa, os famosos pastéis de nata, e mesmo fabricados à nossa frente. Não havia como resistir. O que é que estás a fazer? Olha, ia comer um pastão de nata, mas falta-me a canela. Já encontrei a canela. Encontraste a canela e fizeste bem descobrir a careca. É que isto, comer um pastel de nata, tem alguma referência que se impõe. Desculpem perder alguns segundos nestas imagens, mas reparem na precisão quase que científica com que o jovem espalha a canela sobre um belo pastel de nata. Continuamos o nosso passeio pelas ruas de Lisboa, a caminho do Castelo de São Jorge. E para todos aqueles que nos acompanham neste vídeo, tomem cuidado, não convém vir para aqui com a autocaravana. Não quer dizer que não há autocarros que passem, mas sinceramente não vos aconselho. Isto é trabalho para profissionais e experientes. E és-nos chegados à entrada do recinto do Castelo de São Jorge, o antigo passo de Alcáçova. Já o visitámos inúmeras vezes e podemos afirmar oferece uma das mais belas vistas sobre a cidade e o estuário do Tejo, para além do seu contexto histórico. Vale a pena enfrentar as filas e fazer uma visita. Nós continuávamos um passeio por este bairro histórico e tão típico da cidade. Bairro do Castelo ou Freguesia de Santa Maria Maior. Por aqui vão encontrar uma igreja com a imagem de São Jorge, o patrono deste castelo. Ao passear por aqui, não se deixem intimidar pelas ruas ou becos mais esconsos. Podem ter a certeza que em cada esquina vão encontrar algo que os vai surpreender. Não, estamos aqui numa das zonas mais típicas de Lisboa, do castelo, e vamos continuar a percorrer alguns becos que nos fazem recuar muitas décadas para trás, eu diria mesmo séculos, como esta casa medieval. E agora vamos para aqui por um beco. Vem comigo, Augustinho. É esta a verdadeira Lisboa das minhas memórias e Lisboa, que eu amo. Já são mais de 60 anos a percorrer estas ruas. E embora a carga turística agora seja intensa e muito forte, de facto, há sempre um pormenor que me chama a atenção e que me enche o coração. E por aqui, no bairro da Graça, não deixem de admirar o Mirador sobre Lisboa e depois a sua igreja e o Convento Anexo. No seu colostro encontramos uma exposição sobre os centros marianos de Portugal. Até aproveitámos para tirar algumas notas para futuras viagens. O bairro da Graça é quase como uma aldeia dentro da cidade. Gostaram do Bailhado dos Elétricos? É lindo, não é? E por trás, é lindo a igreja de São Vicente Fora. Tanto que vos pedia contar sobre esta igreja, mas cumprem os bilhetes e façam-lhe uma visita. Não se vão arrepender. E nós também não nos arrependíamos nada de continuarmos a descer a colina a pé. Acompanhada pela célebre linha de elétricos nº 28, que já vos falei no vídeo anterior. Depois encontramos o Museu Ricardo Espírito Santo, o Museu de Acá das Artes Decorativas. E estamos num dos pontos mais interessantes da capital lisboeta. Encontramos uma igreja ligada à Ordem de Malta e neste mirador tem um espanéjo de azulejos que foi chamar a vossa atenção. Venham comigo. Reparem nesta imagem do terreiro do passo antes do terremoto de 1755. E podem recordar ou ficar a conhecer a história de Martim Muniz, Dom Afonso Henrique, os cruzados, uma porta, Martim Muniz, um herói português. Continuávamos a descer, passávamos junto ao Museu do Aljube, que nos fala sobre a resistência antifascista, e mesmo ao lado encontramos as antigas cavalariças dos bispos da Sé que hoje estão transformadas numa loja de artesanato. Eu não sei se isto é artesanato, mas terminávamos o nosso passeio no terreiro do passo no Museu da Cerveja. Não deixem de experimentar as esplanadas deste final de dia. Lembrem-se, a vida é maravilhosa se não a temermos. Certamente que não a tememos. Por isso, vamos continuar as nossas viagens. E se nos quiserem fazer companhia, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube. Vamos viajar juntos.